Hoje é dia de relembrar de produtos que receberam altíssimos investimentos de produção e marketing, passavam toda hora nos comerciais, mas que se tornaram verdadeiros fracassos de vendas e sumiram do mapa. Fala noventistas, aqui é o Noji e em 1996 a Angélica lançou seu próprio cereal, os matinais da Angélica. Oi gente, sou eu, super do minhoca desde pequenininha, mas sabe o que me faz acordar muito cedo? Só podem ser os matinais da Angélica. Hum, é muito mais gostoso acordar com os meus matinais. São deliciosos e enriquecidos com 10 vitaminas e mais vitamina C. E o sabor é natural. Não vá dormir no ponto, leve pra casa os matinais da Angélica, o cereal da gatinha. O diferencial dele era a possibilidade de recortar e brincar com as vestimentas da Angélica. É, sim, são os meus matinais. Esse aqui é o com açúcar, olha. Olha que legal. Atrás da caixa, olha, vem aqui uma Angélica pra você montar com as rovichas, menerichas. Tem que ser mita, mita, mita. Yeah, olha que legal. Mas a produção desse cereal durou pouco, já que ainda nos anos 90, a fábrica Xereta começou a passar por problemas financeiros e no início dos anos 2000 ela foi à falência. Infelizmente, deixou alguns funcionários sem receber seus direitos. Cerca de 200 pessoas estão nessa situação. Todos entraram com ações na justiça, mas eles reclamam que até agora não receberam nada. O protesto foi organizado para sensibilizar o poder judiciário, para agilizar o julgamento das ações. Hoje em dia, ainda existe o refrigerante Xereta, mas ele é produzido por outra empresa, a Refrix. Tubaína Xereta, a bebida que entra em qualquer festa. Será? 1998, ano da Copa do Mundo. E a Parmalat decidiu lançar um isotônico pra competir com o Gatorade, o Santal Active. E pra isso chamou ninguém menos que o Ronaldo pra ser garoto propaganda. Santal Active, o isotônico da Parmalat e do Ronaldinho. Nessa época, o Santal Active patrocinou o Palmeiras, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil daquele ano. Já o isotônico não deu muito certo, as vendas caíram e rapidinho ele foi descontinuado pela Parmalat no Brasil. Foi um grande fracasso. Líder na venda do tradicional creme de leite, em meados de 98, a Nestlé decide lançar o creme de leite Dessert, uma linha de creme de leite com sabor. Atenção para o toque de cinco sabores. Chocolate. Morango. Leite moça. Cassis. E baunilha. A próxima atração na sua sobremesa é Nestlé Creme Dessert. O primeiro creme de leite com sabor. Nestlé Creme Dessert. Mais sabor na sua sobremesa. A nova empreitada da Nestlé não vendeu como esperado e ele parou de ser produzido ainda nos anos 90. Muita gente lembra da Traquinas Frutas Vermelhas, Limão e Banana, mas que tal a Traquinas Gela Boca? Traquinas foi ao Polo Norte trazer essa novidade pra você. Quer ver? Chegou o novo Traquinas Gela Boca. Um delicioso biscoito com recheio sabor de sorvete que deixa uma sensação geladinha na sua boca. Traquinas Gela Boca. O biscoito geladinho que é a minha cara. Não é à toa que muita gente nem lembra desse sabor estapafúrdio, já que esse é um dos maiores fracassos de vendas do produto. Ah, lugar gelado! Essa especiaria aí me lembrou também esse título Guaraná Antarctica Ice, mais um produto que prometia gelar a boca. Sendo que até um copo d'água faz isso, né? Só pegar a água da geladeira, tacar gelo e pronto. Chegou o Guaraná Antarctica Ice com o incrível efeito gelaguela. Guaraná Antarctica Ice, mais uma novidade do Guaraná Antarctica. O fracasso de vendas foi tamanho que Guaraná Ice sumiu das prateleiras poucos meses depois de ser lançado. Sumiu! Apesar do comercial de baixo orçamento, o salgadinho Stuck ficou conhecido pelo seu kit promocional que vinha com o boné do Sonic. Agora você tem novas desculpas para comer salgadinhos Stuck. Meu cabelo tá nojento! Onde é que estou? Quer fazer um verde buraco? Os meninos acham show! Yeah, yeah, yeah! Ninguém olhou pra mim! É que o barbeiro forçou demais! É que eu tô com a entrada aqui, ó! Compre um kit Stuck e leve um boné que é show! Stuck. Começou? Não para mais! Animal, animal, animal! Como era de se esperar, o Stuck não resistiu à concorrência de outros gigantes do segmento de salgadinhos e sumiu dos supermercados em pouco tempo. Que pena! Em 1998, a Arcor decide lançar o Koffler, um bombom menor, só que pra atingir um público mais chique, já que ele era mais caro que os bombons do mercado. Chegou o bombom que é menor no tamanho, mas muito maior no prazer. Koffler, cobertura de chocolate, o ifra crocante e o mais cremoso dos guecheios. Tudo no tamanho certo do seu desejo. Bombom Koffler, desejo como criança, aproveite como gente grande. Provavelmente por conta de ser minúsculo, porém mais caro, o Koffler não vingou e rapidinho sumiu das prateleiras, mas ainda é comercializado em outros países da América Latina. É uma questão de status. Por falar em chocolate, numa época em que ainda não era moda lançar produto sabor Nutella, o Bis lançou o seu sabor avelã, com essa propaganda um tanto quanto pitoresca. Olha o que eu fiz pra você. Pra mim? É, pra você mesmo. Oh, vó. Que lindo. Prova. Ué. O que você fez? Eu não tô conseguindo. Ah! Ele foi lançado como edição limitada e como vendeu bem menos que o esperado, saiu de linha cerca de seis meses depois. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. No início dos anos 2000, a Skol lançou a Skol Geladona, que trazia a mesma cerveja de sempre, só que numa lata com isolante térmico. Tiago Laceda. Ai, passa um pouquinho de protetor nas minhas costas? Claro, chegou o Skol Geladona. Obrigada. Ah, tá aqui em fim. Oi, Tiago. Passa em mim também. Passa em mim também. Passa em mim também. Passa em mim também. A primeira lata do Brasil com isolante térmico, que deixa sua cerveja gelada por muito mais tempo. Continua geladinha. Que delícia. Gostou? Camarão com Skol? Ótima ideia. Skol Geladona. A mesma arredondice com mais tempo de geladice. Se beber, não dirija. A grande questão é que esse isolante acabou encarecendo demais o produto, que chegou a custar quase o dobro da Skol tradicional. Obviamente, as vendas foram baixíssimas e a Skol Geladona foi páscucuia. Eu lembro até parar. Mas e você experimentou algum desses produtos que fracassaram? Você lembra o sabor de algum deles? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Lembrando que pra se tornar noventista, é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nosso aqui. E fui! Valeu!